Vamos lá, galera, a nossa quinta questão agora, né? A função principal do ácido clorídrico no estômago é proporcionar um pH ótimo para o funcionamento normal das enzimas ali presentes. Quando há excesso, sentimos um desconforto popularmente chamado de azia, que pode facilmente ser combatida, ingerindo-se bicarbonato de sódio, que vai agir como antiácido de acordo com a equação. Aí ele está dando a equação aqui, né? A sinalha alternativa que apresenta, respectivamente, os produtos da decomposição do gás carbônico, H2CO3, seria melhor ele falar do ácido carbônico, né? Mas, e o tipo de reação ocorrida entre ácido clorídrico e bicarbonato de sódio? Bom, essa reação aqui está fácil, porque ela é dupla troca ou permutação, né? Então já tira aqui decomposição, decomposição, síntese, tá ok? Agora, o ácido carbônico, o H2CO3, ele é um ácido instável, instável. Ele, na realidade, se decompõe em gás carbônico e água. Então, aqui onde tem o H2CO3, eu poderia colocar gás carbônico e água, certo? Então, a alternativa é a letra A de aprovados, valeu?